Para o que você está fazendo para ver com a gente a história do Robson. Nove anos, Robson levou um choque fortíssimo quando foi pegar uma pipa que estava presa nos fios da rua. O choque foi tão forte, mas tão forte. O Robson sobreviveu, mas o choque foi tão forte que ele teve que amputar os braços. Esse é o Robson. E aí você fala, meu Deus do céu, como é que ele conseguiu conduzir a vida dele nos anos seguintes até agora? Robson não se deixou abater. Robson resolveu se adaptar. Lutou. Hoje ele trabalha como pedreiro. Agotinho, impossível. O cara virou pedreiro? Sim. Ele falou, vou seguir a profissão do meu pai. Eu sei trabalhar, eu vou trabalhar. Olha o que este homem faz. Olha só. Mesmo com a amputação. Como é que ele constrói uma casa sem os dois braços? Beatriz Casadei. Não, não é possível. Olha como ele carrega os tijolos. Este homem vai servir de exemplo para muita gente que está em casa agora, achando que não consegue, achando que não é possível. Você que está se sentindo mal, que está se sentindo fraco. É hora de se inspirar em histórias reais, como a deste rapaz que nós vamos mostrar agora. Roda a reportagem Eu Quero Você Comigo na tela da Record. Vamos lá. Este é Robson. Ele tem 28 anos de idade. Aos 9, sofreu um acidente que o fez perder parte dos dois braços. Foi uma pipa como essa que mudou o destino do Robson. Ele era criança e estava brincando quando foi pegar uma pipa que ficou enganchada em um fio de alta tensão. Quando ele foi tirar, recebeu uma descarga elétrica. O Robson ficou mais de 30 dias internado no hospital entre a vida e a morte. E recebeu a notícia de que precisaria amputar os dois braços. O pai de Robson, seu Arnaldo, se lembra bem do desespero que viveu com o filho mais velho. Ele tinha 9 anos. Eu saí para ir trabalhar. Quando eu cheguei no serviço, chegou a notícia que ele tinha tomado um choque. A gente veio para cá e o mundo acabou para mim. Para mim e minha esposa. Era o primeiro filho meu. Mas esta não é uma história triste, não. É de superação mesmo. Robson não se entregou à tristeza. Ele botou a mão na massa. Ou melhor, os braços. Literalmente. Não só na massa, como no tijolo e tudo o que inclui uma obra. O Robson tornou-se ajudante de pedreiro junto com o pai. Começou em casa mesmo, né? Curiosidade para ver se eu conseguia fazer. Fui aprendendo. Aí sempre quando aparece alguma coisa para a gente fazer, a gente faz. E eu sempre procurei ajudar ele. E o seu Arnaldo conta todo orgulhoso que o filho faz coisas que muitos não fazem. O que ele faz, nem os próprios outros meus filhos não falam o que ele faz. Ele coloca piso comigo, faz contrapiso, vigamento. O que eu mando ele fazer, ele faz. A Rosana contratou o Robson para fazer a reforma da casa dela. E diz que não tem do que reclamar. Muito pelo contrário. Ele trabalha melhor do que muita pessoa que tem dois braços. Porque já ele em pouco tempo, ele fez coisas que os outros pedreiros no começo não fizeram. Mesmo depois do acidente, Robson continuou a estudar. O rapaz também se casou e teve duas filhas. Casei, tive uma filha, separei. Aí depois de um tempo casei de novo, aí tenho outra filha. Aí separei de novo. Mas, então, você vai vivendo, né? Tenho duas filhas agora e cuidando da minha filha, que mora sem eu e ela. Aí tenho outra bebezinha. E sempre que eu posso, estou com ela. E continuando tocando a vida para frente. Com toda essa habilidade e vontade de trabalhar, o Robson vira atração por onde passa. Mais que atração, na verdade, ele vira inspiração mesmo. Tanta gente aí saudável, que tem tudo para fazer e não faz, né? E ele? Isso demonstra que o ser humano, independente de qualquer situação, quando ele quer, ele consegue, né? E ele é um cara super esforçado. É admirável. Eu fico aqui mesmo babando. E o Robson sabe disso. Diz que fica até sem jeito quando recebe muitos elogios. Aí o pessoal acha, vem, me admira, fala, fica até sem jeito. Mas toca a vida normalmente. Virando massa, carregando areia, botando tijolo por tijolo, Robson vai construindo uma vida que ultrapassa suas limitações. Mas ele toda hora fica, já chegou o material, ele mesmo se preocupa, vem, liga e ele está sempre em cima para estar terminando o serviço. A vida do Robson e do pai dele é sempre assim. Tendo sol, os dois estão trabalhando. Quantas horas por dia, mais ou menos? Dez a doze horas por dia, dependendo do tempo, até mais. E o Robson estava me contando que ele tem um sonho, que está difícil. Ele está correndo atrás, mas está difícil. Conta qual que é, Robson. O sonho é ter um trabalho de carteira assinada, né? Então, emprego bom. Para que possa realizar outro sonho meu, de ter o meu canto para ter para minhas filhas. E o seu Arnaldo torce por isso também. Mesmo perdendo o ajudante, ele sonha em ver o filho com a carteira de trabalho assinada. Ele trabalhando, ele ganha um dinheirinho dele, né? Ele ganha um dinheiro, mas não dá o dinheiro que ele ganha. E ele é preciso trabalhar para sobre o lado de comer a filha dele e a de filhinha, né? Enquanto esse emprego não chega, Robson não deixa de pegar no pesado. E no fim de mais um dia de labuta, uma surpresa boa, capaz de deixar a vida de qualquer um mais leve. A filha mais velha, Lorraine, veio buscar o paizão querido e enchê-lo de abraços e beijos.